Vai ficar assim que a tabinha é o cotário Ó, agora o ambulância está chegando Tá chegando, Samu Depois de quase uma hora, mano Que o cara tá aqui deitado, velho Tudo chega O meu quando caiu aqui, eu puxei e falei assim É, no meio da roça Aqui, então A constelação Não, vela não, vela não Dá o skate Cadê seu skate? Não dá Tá aí ó Tem o skate dele, eu não gosto Quer que eu leve a bolsa? Quer que eu leve a bolsa? Quer que eu leve a bolsa? Não, não sei Mano, depois de uma hora o cara vai ir levado pelo Samu Não, cala ele E o pai dele está aloprando ele, mano E o pai dele está aloprando ele, mano Demora Levanta e sai andando Ai, ô, ô Era bom fazer assim, quando ele chega você levanta e sai andando É mentira, seus otários Com força É que era, não tanto Não assim, pediu com o outro É, vai até ele O cara é mau, eu acho que ele, ó Tá chegando o pique-pique então Ele vai colocar sobre a sua cora já, filho E aí, garoto Mesa Só Bateu em cima do braço? É Não Antes de explicar Ele foi mandar um Não vou saber o que que é, mas é o flip É Tá sendo mexendo Não, eu não consigo mexer só meus dedinhos É Você tá adotado assim por quê? Porque Não, porque assim eu achei mais confortável deixar o braço Mas consegue sentar na rua agora Não Foi tentar levantar, doeu, velho Aí deixou assim Assim como você tá Você tá segurando o quê? O braço, a mão Não, é esse braço aqui de baixo É, é, é Mas é esse ou aquele? É esse Esse aqui? É esse aqui A fratura é assim, ó O cotovelo Tá? Você bateu a cabeça? Não Não? Então vou fazer o seguinte Vai estender sua perna, tá? Olha A perna tá normal Eu vou te ajudando Tá, eu vou te ajudar Tá? Relaxa Você vai sentar um pouquinho Relaxa 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 Cadê meu skate tio? Vai comer assim Cadê o do Luca? É, pode pegar Fica, relaxa Fica, relaxa Essa mão Essa mão Essa é a minha pessoa Deixa eu pegar lá É Oxi Foi ele que pediu pra gravar Não foi, Lucas? Não Desliga Desliga É melhor